e aí e aí a de três agora eu coloquei um pouquinho para igualar com as outras só para ficar retinha com as outras a de dois e a de um eu sempre vou verificar aqui ó que a hora que tá alta então eu já diminuo as duas logo de uma vez aí vejo se dá eu coloco a cola no fundo e por um pouquinho e aí e aí e aí e aí a última trabalhosa mas tem que botar tem gente que não gosta muito de botar com ela não mas aqui ó e a feita sua rosa é só um teste gente você faz melhor treinando e se ela tá descarregando eu não tenho como demorar tanto tempo com ele ajustando as falhas mas aí eu vou ficar fechando algumas coisinha com a pontinha do palito se precisar tá vendo e aqui é uma base para você fazer é só a base você vai aperfeiçoando o quanto o quanto você vai tá fazendo mais daqui eu achei que ficou um pouquinho fechando um pouquinho afogado eu soltei aqui para colar de novo vou fechar mais pronto aqui ó passo a passo detalhe por detalhe aqui a segunda parte final já de dois minutos e pouco né mas tem o prolongado lá e aí que é bem detalhado olha coisa linda fofinha 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 e Deus abençoe te guarde não esqueça que aquele que sai andando e chorando enquanto semeia com